Música Cerca de 600 pessoas se reuniram em São Paulo para o evento que celebrou os 110 anos de nascimento do Reb de Lubavitch e o SIUM, ou seja, o fechamento do 30º ciclo de estudo dos trechos diários do Sábio Rambam, ou Maimonides, organizado pelos Tarmid Hashluhim da Yeshiva Lubavitch, sob a supervisão das organizações Rabat Lubavitch em São Paulo. O encontro teve a presença dos Rabinos das diversas Rilas paulistanas e a participação especial do Rabi Abraham Shentov, presidente do Al-Gudas Hassidei Rabat International, Xenir Tureb na Filadélfia e Washington DC, que relembrou com muita emoção as três unidades que o Reb criou, a união de todo o povo judeu, manter a terra de Israel completa e unida e uma unidade sem precedentes em todos os elementos da Torá. Muito empolgante. Você pode ver a influência do Reb aqui e também é importante para onde isso irá. Irá adiante. Temos toda a confiança nos emissários aqui, baseado no que eles têm feito até agora. Vamos passar isto. Nosso desejo é que a mensagem irá seguir por todo o mundo. Isso não é apenas uma comemoração que nós estamos fazendo para o Reb, é uma comemoração para nós termos a possibilidade de ter um líder tão especial. Ah, eu achei tudo muito legal porque já que nós somos da linha Rabat, ver personalidades importantes falando aqui, isso dá mais orgulho da gente ser Rabat, que nós participamos de uma entidade internacional e que fiz muito pelos 10 mundiais. Para brilhantar o momento, foram exibidos um vídeo com o Reb abordando as últimas leis de Maimonides e um clipe fazendo o primeiro siúm arambá. Uma festividade enorme, 30 anos de estudos Maimonides, fantástico. Isto é uma tacanada do Reb que realmente espalhou o conhecimento de Maimonides no mundo inteiro. E como o Reb, espalhou o judaísmo para todos os judaísmos do mundo inteiro. Então é uma continuidade fantástica. Houve muito trabalho antes. Tivemos um imenso apoio das pessoas de São Paulo, várias mensagens trocadas, ajuda também da federação, da comunidade, líderes. E você vê, tantas pessoas vieram. Foi um tremendo sucesso. Oroche Chivar, Rabino Chamayende, da Chivar Tom Heitme e Mimlu Bavit, fez o siúm enquanto compartilhava palavras inspiradoras do Reb referentes às últimas leis de Rambam, que discutem os tempos de Mashiach. Ao encerrar, a multidão se animou em um canto espontâneo e se subversivo. Deu a chance de reunir principalmente todos os Rabinos que têm uma missão no seu trabalho dentro da comunidade. E foi uma chance de reunir todos eles e fortificar mais a união, o respeito mútuo, a colaboração. E um fortificando o outro, procurando fazer mais progresso no judaísmo dentro da cidade. Dê a sua opinião sobre a nossa programação através do e-mail programafontes.com.br ou poste seu comentário no perfil do Programa Fontes no Facebook.